18 horas e um minuto do último domingo. A câmera de uma loja de roupas flagrou o momento do acidente. O vídeo mostra um homem de camiseta listrada sendo arrastado por um ônibus. As imagens são fortes. A vítima foi identificada como Delcides Barbosa, de 58 anos. Minutos antes do acidente, o senhor foi visto sentado em uma muretinha. Ele estaria aguardando a chegada do transporte público. O acidente aconteceu na avenida principal do Pedregal, que fica aqui no Novo Gama, a mais ou menos 40 quilômetros do centro de Brasília. Por aqui é uma avenida com muitas lojas, é um centro comercial bastante movimentado. E na hora do acidente, esse homem de 58 anos, que foi morto, atropelado pelo ônibus, estava sentadinho ali, naquele banco. Quando ele avistou o ônibus, vindo aqui dessa direção, ele atravessou a pista e pegou o ônibus exatamente aqui, nesse local, que funciona como uma parada de ônibus. Agora tem algumas pessoas aguardando o ônibus. E de acordo com as informações das pessoas que viram, de alguns populares e também dos próprios comerciantes, o motorista não teria prestado socorro e teria seguido viagem. Uma mulher que não quis mostrar o rosto disse que viu o atropelamento. Se ele pegou e fechou o ônibus de uma vez e prendeu a mão, aí foi na hora que o passageiro caiu e ele desceu. As câmeras de segurança do comércio ainda mostram que a vítima foi socorrida por populares. A polícia militar foi acionada e o SAMU tentou salvar a vida do homem, mas ele morreu no local. Nós tivemos acesso a um áudio que teria sido enviado pelo cobrador do ônibus envolvido no acidente. Nós estávamos descendo a principal, né? Aí tem a sala do brasileiro lá no Pedregal. Aí, velho, seu bandão parou, embarcou as carteirinhas, aí fechou a porta. Quando ele fechou a porta, passou um senhorzinho na frente, quase atropelado, né? Seu bandão estava saindo, seu bandão parou. Aí, esse senhorzinho, ele bateu na porta. Seu bandão estressou com ele, falou um negócio pra ele. Seguiu o rumo, né? Seu bandão pensou aqui, não, ele deve estar na parada. Só que o seu bandão não deve ter percebido que ele estava lá pendurado na porta, pô. Pendurou na porta. Aí, foi correr, pô. Do que ele foi correr, ele acompanhou a velocidade do ônibus, ele se agarrou aí, pendurou. Do que ele pendurou, ele pendurou e caiu. Saiu rolando no chão. Aí, a roda de trás passou por cima da bacia dele, do quadril e da perra esquerda, cara. Quem frequenta a Avenida Comercial diz que os motoristas que passam por aqui não costumam respeitar os passageiros idosos. Eu não deixo minha avó sair sozinha. Porque eu sei que eles maltratam. Os motoristas maltratam, os carteirinhas maltratam. Enquanto a nossa equipe gravava a reportagem, no ponto de ônibus em que Delcides foi atropelado, houve um tumulto no momento do embarque. O argumento dos passageiros era justamente sobre a situação dos idosos no local. É difícil demais, os motoristas viram a cara, entendeu? E eu sou rodoviário, hein? E eles viram a cara para a gente, entendeu? Eles maltratam muito o pessoal aqui. O que é que eles não liberam a identidade? Aqui atrás, aqui. Para o seu Bernardo, quem usa carteirinha com gratuidade, enfrenta problemas para embarcar. Nós não temos moral, nós não temos direito de nada. Nós não temos segurança. Dia e a noite, o transporte é desse jeito. O caso foi registrado na delegacia do Novo Gama. Segundo a polícia, o cobrador e o motorista foram ouvidos e liberados em seguida. As investigações estão em andamento. Já a empresa responsável pelo ônibus disse, em nota, que aguarda o levantamento dos dados da vítima junto com a conclusão e liberação da perícia, apurando minuciosamente para entender todo o ocorrido. Após isso, a empresa diz ainda que dará andamento nos processos administrativos cabíveis. Segundo a polícia, o homem é morador do Pedregal e trabalhava em uma empresa de ônibus do DF.